Quem está na redação da TV Itararé e tem as últimas informações da cultura é o repórter Leandro Pedrosa. Boa noite, Leandro. Boa noite, Yasmin. Boa noite a você que nos assiste hoje. Eu começo falando sobre a terceira edição do evento Arena Digital. Acontece logo mais às 19 horas o evento Arena Digital, com o tema Jovens que Inspiram. A premiação busca reconhecer os jovens talentos da cidade nas áreas de arte, esporte e educação. A iniciativa vai acontecer no Teatro Municipal para Convidados, sendo transmitida no YouTube, nos canais da Prefeitura Municipal e da UEPB. Agora eu deixo como sugestão um curso na área do audiovisual. A organização do Feste Aruanda promove amanhã a segunda edição do webinário Cinematografia Digital, da leitura do roteiro às telas de exibição, com a diretora de fotografia, Kátia Coelho. O curso será online e gratuito a partir das 18 horas com direito a certificado. Os interessados podem se inscrever acessando o link no perfil do Feste Aruanda no Instagram. Lembrando que esse curso faz parte da programação do festival, que será realizado este ano de forma híbrida entre os dias 9 e 15 de dezembro. Essas foram as notícias de hoje. Você se cuida, fica bem. Então, vamos lá.